Estamos de volta no UFC 24 e hoje vamos criar o nosso jogador para começar uma carreira E jogar player creator Yes, criar um novo jogador Peraí, você tá falando que dá pra fazer uma criança? Dá pra fazer uma criança ou uma adulta de qualquer coisa, né Marcos? Escolhi o do meio E agora a gente vai escolher O nome Tem que escolher o nome dele? É Que não a gente coloca o nome dele de coala? Hum, é um nome louco O nosso objetivo é fazer alguma coisa louca Então o nome primeiro O nome dele vai ser coala style Coala style A região dá pra mudar não? Sim Ah, dá pra mudar, coloca ali do Brasil, obviamente, né? É, mas a gente tem que escolher B, A e B Brasil Boom O estilo, ok E agora? Nossa, vamos colocar tudo no máximo, Marcos? É Tudo no máximo Tudo no máximo Peraí, 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 vai, 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 peraí, vai pra trás Eita, pera, na volta Vai pra trás, não, vai pra trás Vai pra trás Aí Dá pra fazer a altura dele Altura? Lembra que ela, lembra que ela Olha lá, olha lá Vamos fazer ele muito baixinho? É, uma criança Mas aí ele não vai conseguir dar nem cabeçada, Marcos Deixa o mínimo Bem baixinho, assim, ó Altura, a altura do Messi Não, o mais baixo possível, Marcos Ele vai ser muito baixo, ó Será que é porque eu coloquei ele muito pequeno? Deixa eu ver Não, aí vai ter menos velocidade Ah, então ele vai ser muito rápido, ó Mas os pulos deles vai ser pior Nossa, essa é a melhor de todas, Marcos Essa, ó Essa média aqui é a melhor de todas, ó Essa Pronto É essa Agora Vamos colocar Vamos escolher um cabelo, Marcos Que cabelo a gente escolhe pra ele? Longo Curto, médio ou longo? Longo Longo? Longo Que estilo? Pera aí, na verdade Vai pra cima Vai naquele lugar longo Médio? Não, vai ali Ah, ok Vai, mas acessório Tem com acessórios ainda? Deixa eu ver Se tem acessório é provavelmente longo Ah, é com o cabelo preso, claro Pra não atrapalhar durante o jogo Ah, eu tenho Vai pra cima Não Aqui, longo? Não, não, não Vai em acessório Não, vai em acessório Acessório Vai pra baixo E vai ali Vai pro lado Vai pra cima Completamente E vai um pra direita Isso Esse? É Eita Muito legal esse, hein Colocar o cabelo Dá pra trocar a cor do cabelo dele, não? Sim, vai pra baixo Uh Tem mais Tem como colocar azul? Sim Eita Esse ficou muito legal Pera aí, deixa eu ver rosa Muito legal Deixa eu ver rosa Muito legal Tá combinando com o uniforme E a do time branco Alô, gostei Azul Azul E agora Ele vai ter uma barba muito grande Pode colocar uma barba muito grande, né, Marcos? Não, não Tipo, com bigode, assim Não Essa daqui Pode ser, vai Olha lá Dá pra fazer a cor Vai pra baixo Essa, essa Azul também, azul Não, coloca com bigode Coloca com bigode Com bigode? Não, com bigode, é Yes Tem cor amarelo? Amarelo acho que tem Que é moeiro normal, né? Então, deixa eu ver Deixa eu ver Amarelo Amarelo? É Pera, facial hair Color Olha, vai ali Tem amarelo, ó Pera aí, deixa eu ver Olha lá Amarelo ficou legal também Faz um amarelo mais escuro O azul acho que tá mais original, não? Não, faz um amarelo mais escuro Tipo assim? Não, vai ali É É É É esse Ah, sim? Não, vai ali Esse Esse? Esse Pera aí Deixa esse? É Ok Eu acho que já tá ok, né? O resto a gente deixa tudo padrão É, mas vai ali Vai no info Vai no info A kid O que que é tunkering and tuckering? É tipo Ah, a camiseta pra dentro ou pra fora? Pra fora é mais legal, né? É Deixa eu ver Camiseta pra fora Ah, sim Tá mais estiloso E agora Mas e o número dele? Deixa eu ver o número Style 9 Esse daqui ele vai usar roupa de frio? Sim, né? Hum Tá com estilo Tá com estilo Pera aí Vai na info Vai na info Eita, ele tem um óculos Não Não, vai parecer feio Não, não Não Não, não, não Não vai em óculos Olha isso Não vai em óculos Tá muito estilo, Marcos Mas não Não, tenho certeza Não, esse não Mas esse daqui tá legal, hein? O que vocês acharam? Sim ou não? Não, não, não Então não, vai Eu tinha uma ideia Pera aí Vai em bota Isso Uh Escolha em bota Uh, essa azul Puma, quem é o Pelé? O Pelé Isso, do Pelé Essa do Pelé? Mas preta não tá combinando muito? Ah, então escolha um outro Tinha que ser uma azul ou uma amarela, não? Vai ali Vai ali Vai ali Vai ali Tem um Não Vai ali Isso é de Essa? Não, vai Um direita, um pra cima Isso é de ouro Uh Chuteira dourada Gostei Essa é boa, boa, boa Vai na info Ok Pera aí Meia? É Meia muito alta Muito alta Até o joelho já cobrindo tudo Pera aí, vai na info Vai na info É alta, alta Sim, vai na info É Pera aí, faltou coisa aqui Faltou Não, faltou aqui Luva Nossa, ele vai todo equipado aqui Esqueça Não, eu queria uma pulseira Uma pulseira tem? Ah, uma azul, gostei É, tipo eu tô usando Muito legal Mas aí cobriu, eu acho Não Acho que acabou Pera aí, vai na info Vai na info Tatuagem não, porque ele já tá todo coberto E a animação, o que é isso? Isso é a celebração A celebração dele? É, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver De salute Ó Agora, dança Gostei, hein O que é swagger? Swagger? Deixa eu ver Swagger é... Knee slide Knee slide Como? Knee slide Knee slide Ah, ele escorrega de joelho Gostei Beija o chão Kiss the ground Beijou o chão Backflip É disso que eu tô falando, Marcos Uhul Vamos a essa? Vamos Vamos backflip E o pombo? Não, vamos backflip Backflip, backflip Não tinha um que ele desmaiava? Estilo Matilda Com o olho fechado Já pensou você vai chutar a bola com o olho fechado? Pera aí Acho que tamo pronto, Marcos Pera aí Tamo pronto Pai, o nome Pai O nome? Vai na... O número do kit Ah, o number O nome tá legal, não tá? Que ano ele nasceu Ou não, 10, 10, 10, 10 Ele é o 10 Que ano ele nasceu? Qual é o dia que ele nasceu? Ele nasceu, deixa eu ver Estamos... Ele é pequeno Ano 2000, ano 2000 Ah não Ele é pequeno Ele é um adolescente? Acho que não tem mais do que isso É assim, assim Esse é o mais jovem que tem O mais jovem que tem É, júnior E o aniversário dele é no dia 1 de janeiro Pode avançar? É, pode Como de Miami? É, mas tem que ser em Estados Unidos Aí pronto, aí vai Tenta achar Miami Estados Unidos Miami Lembrando que é o time onde joga o Messi Tem o Orlando também Mas o Miami acha que tá melhor, né? Cadê o Miami? É o L Miami? Aí é o Miami Inter de Miami Si Si, si Vamos Crancy Dollar Ah, dificuldade tá muito fácil Amateur não, né Marcos? Não Profissional pelo menos Sim Profissional Não, Profissional não Não, semi-pro Por favor, semi-pro Mas é o primeiro jogo Semi-pro Semi-pro só o primeiro Depois a gente vai ter que ir pro outro, hein Ok Esse semi-pro aí Não sei Ok Crancy é Dollars E vamos Avançar Avançar? Conseguimos construir o nosso primeiro jogador dentro do FC24 Então já chega dando um like, ok? E vamos jogar Yes Então já pega seu controle Dá pra jogar os dois? Eita, é uma história? É uma carreira Uh Já começa no treino? É Ah, você pulou por quê, Marcos? Eu queria ter visto a história, Marcos Oh, meu Deus Desce Tem shopping! Uh Vamos Vamos Grita seus teammates Tem shopping Que isso? Comprar um trampolim? É, é Vamos ver os nossos teammates Encontrar os companheiros? Ok É Let everyone know you're ready Motivate Motivar os companheiros Qual? Tem como colocar isso em português, Marcos? Inglês? Em português? Português não Não? Não Ah, é porque o nosso jogo É verdade Aqui tá nos Estados Unidos Não dá Então qual a gente vai? É, motivar Motivar os companheiros do meio Pronto Conseguimos um troféu Uh, conseguimos um troféu Deslin personality Primeiro troféu É, greet your teammates Completado Eu queria jogar Tem como jogar, não? Renovar o contrato É disso que eu tô falando, Marcos? O nosso salário lá 13 mil Escolha um clube que você quer entrar no final da temporada Ah, não Isso é quando terminar só Qual é o objetivo que a gente tem? Qual é o sonho que a gente tem de jogar em qual time, Marcos? Miami O Miami a gente já vai tá nele, não? Ah Então vamos escolher Tem que ser tipo um time da Europa Ok Cadê Espanha? Um time da Espanha Barcelona Aí, o Barcelona, gostei O nosso objetivo é entrar no Barcelona É? Ele não deixa? Clica Não Não Não, eles tão procurando É muito avançado É, é verdade Então tá ok, tá ok Hum Tem que ser um time menos avançado, Marcos Chelsea Chelsea é bom, vê se deixa Yes O Chelsea deixou É, change Não Nossa, 40 mil salário Que a gente tá pedindo Ok Vai começar o primeiro jogo Vê se tem como colocar nas configurações Dois jogadores Ó, a gente ali Vai começar a primeira partida Ó Eita, o Messi saiu pra gente entrar É muita responsabilidade, Marcos O Messi saiu pra gente entrar Cês não tão entendendo Dá pra gente fazer Aí, vê se tem settings como colocar Aí, controles Yes Yes Me ajuda Yes Agora eu entrei para ajudar Vamos os dois Sempre tentar fazer gol com ele Direto É Eu sou azul É ele ali Olha ele aí, o cabelo azul Dá pra ver de longa Yes Passa Opa, sou eu Ai Olha o cabelo dele Olha quanto pequeno ele Passa sempre a bola pra ele, Marcos Sempre pra ele Yes Não Yes Boa, passa pra ele sempre Opa Tira essa bola daí Agora a bola pra ele Pra ele Pra ele Passa, passa pra ele Passa, aqui, ele tá bem ali Vai, vou passar agora Vai por cima Vai por cima Vai por cima Ah, muito ruim Para agora, agora Você, Marcos Passa Ele é um muito ruim drible Isso é porque ele acabou de entrar, né BOOM Uuuuh Essa foi por pouco Mas tem que tentar fazer gol com ele, Marcos Tem que tentar fazer gol com ele Ah Não Ui Isso Boa Olha ele lá em cima, ele lá em cima É Volta, volta Passa Volta, volta Ok Volta, volta Uh Ai, impedido demais Oh my gosh Perdeu pra pegar o Messi de volta? Não, perdemos o Messi, Marcos Opa Toma Yes Vai, vai, vai Chuta, chuta Ele é muito ruim, tira Chuta De novo, de novo Ah, ele voltou lá de trás Tá tudo bem Tá tudo bem Opa, opa Eu Vai, vai, já chuta Ai Teve alguém na frente de mim Eu não sabia o que fazer Tá tudo bem Nossa, a velocidade Pra cima deles Pra cima deles A velocidade dele é muito ruim Ui Não 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 dá pra deixar Ufa Ainda bem que eles são ruins Ainda bem que eles são ruins Passa Eu sou o Cola Style Eu sou o Cola Style Boa Já vai passando Não segura muito a bola, Marcos Ixi Que passo foi esse? Ixi Boa, Marcos Isso Eu gosto É ele, é ele Tenta sempre passar pra ele Vai É ele É o garoto Ele é muito ruim Ele é muito lento Opa, opa, opa Ah, impedido Eu tava voltando Eu tava voltando Bem na hora Por favor Por favor Boa demais Esse é meu garoto Esse é meu garoto Olha o que ele vai fazer Olha o que ele vai fazer Nada Tentei chutar Vai, Marcos Vai, Marcos Vai Vai, Marcos Vai Vai Tá tentando Meu Deus Tira, tira, tira Tira Isso Foi demais O que foi esse? Muito torto O time tá devagar Mas vai dar certo, Marcos Vamos pra cima Opa Me empurrou aí Foi isso Opa Isso Passa pra ele Tentei Tentei Tá difícil A velocidade Aqui tá difícil Opa Boa Não Tira, tira, tira Isso Não isso Não Tira essa bola Daí Quase Que dá tudo errado Agora sim, Marcos Passa, tique e taca Tique e taca Boa Boa demais Não passa E agora Não passa Vem embora Então Fui Fui Bem Aí em cima Olha ele Olha ele Entrando Olha ele Ele Goal 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 Geta Goal No portal Da mortal Que golaço Goal Goal Foi meio ruim, mas foi gol Que golaço, ó Ruim não, foi um golaço, Marcos É, mas tipo, foi bem pra cima, ia sair Eu passei na hora certa, ó Vlupit Começamos com o pé direito A nossa carreira Koala Style marca no minuto 82 É disso que eu tô falando Agora ele tá empolgado, ó, vai pra cima Opa Koala, koala Passou, corre pra frente, koala Opa Vai, koala Vai que é tua, koalão Tá, encheu muito ruim Tá tudo bem, koala Por que uma criança tem barba? Ele não é uma criança Ele só é baixinho É, mas olha o turno dele Vai, 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 koala, koala É eu Eu É eu Agora eu Nossa Eu tentei chutar de fora da área Eu tô fazendo a voz dele O Koala tem essa voz? Ó Um pouquinho mais pra baixo Tinha assustado o goleiro, hein Vamos time, vamos time Últimos minutos Últimos minutos Vamos pra cima Toma Opa Não Passou longe essa bola que eu não vi Tira, tira Toma, toma Boa demais Não É o Koala ali esperando Tira Tira Olha se eles estão muito lentos Tira isso daí, por favor Tira isso daí, por favor Tira Isso Opa Muita pressão Muita pressão Tá acabando o Marcos, um minuto Yeah Tá acabando Tá acabando o Marcos É eu, é o Koala Ai Foi falta Quebrou Quebrou Ele ficou bravo Tomara que não machuque o Koala Acabar a carreira dele já no primeiro jogo É Cartão amarelo, Ignacio Deixa eu ver Nossa Isso foi falta mesmo Isso foi muito Já tá acabando Já tá acabando Vamos que é nossa Vai Marcos, tá em cima Boa demais Olha o Koala, tá pedindo embaixo Vai Vai Koala Passou, passou, passou Passou, passou Koala Isso Vai pra frente agora Vai pra frente, Koala Vai Koala Chuta Chute Uh 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 Não podem marcar, hein Yes Boa demais Ganhamos Vai Ganhamos, ganhamos Não, não, não Tem três minutos Calma Já é noventa e três Boa demais Let's Bora Koala salvou o jogo Yeah Começamos com o pé direito Não importa, deixa ele, deixa ele Agora a câmera tá só nele Porque ele foi o cara, Marco Ele foi o cara Yes Ó Eu sou o ídolo Muito obrigado Eu sou o Koala Style Nota 7.9 Isso sim Foi um jogador O que vocês acharam aí Da primeira partida do Koala Style Já escreve nos comentários Escreve nos comentários também Se vocês querem que a gente continue Com a carreira aqui no FC24 Escreve Quero mais modo carreira Pra gente continuar E eu faço uma série pra vocês, ok? Lembre de acessar a loja Brancoala Onde você encontra As camisetas que a gente tá vestindo aqui Com entregas para todo o Brasil Camiseta azul Camiseta amarela Boné oficial Brancoala Headset Gamer RGB Tem teclado Gamer Mouse Mousepad Mochilas Brancoala Tem moletom Tem meia Tem livro E muita coisa legal chegando Loja.brancoala.com O link é na descrição Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui Fui